A CIDADE NO BRASIL skateboard Motocashi Abton 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 Bito Abton Abone Abton Abton tem uma grávida de comunicação a fazer. É, é o que o vice do público, senhor. Posso falar no dia da festa de Peniche Desafinar? Qual é o Perú? Grávida! Qual é? Como? Imagina se eu sou a Renée Da Vinci do que há. Homema, tudo isso que eu plenco. Ainda é... Merda! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?